Oi, é o Pai Genius! Hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa muito diferente, como vocês viram aí no título. Eu vou aqui pesquisar meu nome no YouTube e ver vídeos relacionados a mim. Será que eu vou ter haters? Eu tô com um pouco de medo. Mas enfim, gente, eu pesquisei, aí eu coloquei alguns filtros aqui, como a Estimeza, essa semana. E eu fui abrindo várias páginas com os vídeos que mais me chamaram a atenção. Enfim, vamos lá reagir. Gente, o primeiro é esse aqui, ó. O título é Eu quando assisto na Techa Panda, eu já tô com medo. Vamos ver. Vem comer, bacana. Eu gosto de batata. Vem comer batata. Aqui tem batatinha. Batata. Gente! Vem comer batata. Não, o pior é que tem 116 likes de uma batata cantando Eu Gosto de Batata. Gente, eu achei muito conceito. Eu gosto de ver os comentários, gente. Enfim, ah tá, é a dona do canal divulgando TikTok dela. Gente, no almoço do próximo, o que é isso? Pove, a Natasha Panda não tem nada pra fazer. Me senti um pouco ofendida agora. Desumano. Gente, é basicamente o meu vídeo onde eu virei um Paul. É gente, eu acho que eu realmente, eu não tenho o que fazer, né? Ela é complexada. Ai meu Deus, deixa eu ver os comentários. Eu também. Ó, viu? Pelo menos não é só eu que eu não tenho o que fazer. Acabei de assistir esse vídeo. Quer dar um like aqui, ó, em todo mundo? Porque vira o vídeo, hein? Vou ser o próximo. Gente, lá vem. Planeta das Gêmeas versus Natasha Panda. Gente, o que é isso? Gente, do nada eu. Do nada o Planeta das Gêmeas. Eu assisti elas quando eu era criança, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que é um edit, tipo isso. O que é isso? Tem música... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma batalha, é uma batalha, literalmente. Gente, acho que não percebeu que pode até morrer com um espirro meu. Além de mais bonita, sou muito poderosa. Você não passa de uma boneca numa casinha cor de rosa. Ah, era tipo Barbie versus Frozen. Daí eu era o Frozen. Gente, quem quis um filme? Eu só quero ver os comentários disso aqui. Eu gosto da Natasha Panda, mas prefiro Planeta das Gêmeas, Planeta das Gêmeas, as duas. Gente, meu Deus do céu. Gente, quando eu vejo esses vídeos de batalha, que tem muita gente, faz tipo batalha. Natasha Panda versus Luluca, versus vários youtubers. Eu fico, gente, meu Deus. Mas nunca levem a sério, porque é só brincadeira, né? Porque, afinal, cada um gosta do que gosta de assistir, né? E não tem pra que ficar criando rivalidade e tudo mais. Mas eu acho muito engraçado esses vídeos, gente. Só ajudando a Natasha Panda a passar o parkour. Ok, vamos a ver. Gente, o que é isso? Eu tô chegando. Mentira. Mentira. Gente, ficou perfeito. Eu vou ver de novo. Nossa, ele literalmente me pegou nesse jogo. Tacou e eu caí. Mano, cheguei. Gente, ó. Isso aqui ficou perfeito. Gente, o próximo aqui é... Sim, eu conheci ela. Natasha Panda. Ó, vamos ver. Aí aqui tá escrito. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida esse ano? Gente, vou tirar a música, que eu não sei se tem direitos autorais. Gente, ela tava esperando por isso. Eu pensei que ela ia colocar, sei lá, eu com ela no Roblox. Meu Deus. Gente, eu achei que ficou icônico. Eu achei isso aqui um arraso. Gente, ela fez uma montagem com ela comigo. Eu achei incrível, gente. Nós duas iam orlando. É isso, Maria. Estamos juntas, somos bestias. Gente, esse vídeo aqui, eu tava vendo com o Gia esses dias, então eu preciso mostrar pra vocês. Provando que a Natasha Panda é o Gio disfarçado. Sim, exatamente isso. A Natasha Panda é o Gio Coffee disfarçado. Gente, eu não aguento. Aqui estão todas as roupas da Natasha Panda. E olha isso daqui. Hum, suspeita. A Natasha Panda tem outfit do Gio Coffee. Pra que raios a Natasha tem isso daqui, meu Deus? Ah, eu não sou mal. Eu tenho esse skin no meu inventário, salva, porque às vezes eu vou fazer uma thumb. Aí os meninos não estão com a skin deles, né? Aí eu deixo salva pra quando eu precisar, enfim. Aí, aqui é uma teoria que eu sou o Gio Coffee disfarçado. Gente, será que eu sou o Gio Coffee disfarçado? Quem é ela? Deixei no ar, deixei no ar. Se você acha que eu sou o Gio Coffee disfarçado, se inscreve no canal agora, hein? Que eu tô de olho em quem não tá inscrito. Vamos se o próximo. Gente, olha esse aqui. Aniversário Lauren Varela, 7 anos na Natasha Panda. Gente, olha que bonitinho. Tem eu lá atrás. Gente, eu preciso ver isso. Tá tocando minha música, eu vou baixar pra não dar direitos autorais na minha própria música. Mas, gente, olha isso. É uma festa com o meu tema. Gente, que bonitinho. Nossa. O que mais que tem aqui? Olha todo mundo ali. Gente, tem até um balde. Um balde não. Como é que é o nome? É tipo um barril, assim, com a minha cara. E acho que é essa aqui, que é a aniversariante. Olha, gente, que ela tá de pandinha. Gente, que fofo. Véi, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Olha, teve até a piscina. Teve até a festa da piscina. Eu queria ter ido. Gente, olha só. Gente, o que mais que teve no aniversário dela? Teve até escorrega. Gente, que chique. Eu queria ter ido nessa festa. Teve até pintura. Mentira, que tinha pula-pula. Lauren, você tá me devendo uma visita na sua casa, hein, Raquel. Gente, olha que massa. Deixa eu ver o que mais que tem pra cá, gente. Eu tô pulando porque o vídeo é bem longo, né? Ah, ela tá se vestindo de pandinha. Gente, que fofinha. Vamos ver o que mais. Mentira. Peraí, ela tá apresentando minha música? Gente, ela tá apresentando minha música. Gente, olha só. Ela tá fazendo coreografia mesmo. Grande momento. E eu sei que eu posso muito mais. E se você quer vir comigo... Gente, arrasou demais. Vamos ver. Aqui deve ser o momento do parabéns. Gente, olha só. Que fofinha. Próxima festa. Faz meu tema de novo que eu vou ir. Vamos ver o próximo vídeo. Natasha Panda amassando no Valorante. Nova contratada da Laude. Gente, o que é isso? O que é isso? Por quê? Por quê? Oxi. Gente. Do nada. Ai, amiga, pra quê? Aí, ó, gente. Quem disse que eu não sou gamer de Valorante? Olha isso. Mano, tá muito bom. Tirando a marca d'água que do filmou, né? Gente, não dá, não dá. É isso, gente. Eu jogo Valorante agora. Quem dera, gente. Já tentei jogar esse jogo, mas deu ruim. Pov, você gosta da Natasha Panda? Eu gosto de batata. Ah, a música da batata, gente. Que tem batatinha, batata frita. Vem comer batata, mas não é barata. Só os pandinos de verdade conhecem esse hit, gente. É isso. Não queria falar nada, não. Que loucura. Gente, arrasou muito. Vou curtir aqui. Natasha Panda sonha em ser Felipe Gamer. Oxi. Tem vídeo de Felipe. Amo muito e gera polêmica. Gente, a choquei do Roblox. É muito engraçada. Eu já vi no TikTok. Mano, só falo do Felipe Gamer, cara. Essa choquei do Roblox. Natasha Panda se torna a segunda melhor dançarina. Vamos. Gente, eu sou muito dançarina. É isso. Eu danço muito no Roblox. Que óbvio, né? O Felipe Gamer é o primeiro, né? Não tem como. Toma, toma retado, tá? Toma, toma retado, tá? G4, G4. Gente, o que é isso? Essa é a música. Simplesmente, Jean e Natasha Panda entregando tudo na dancinha. Mano, dançaram muito. Tá doido, mano? Gente, que ódio. Só se falam disso aqui, mano. O pedreiro ali que eu vi ali, mano, só estão falando disso, cara. Jean e a Natasha Panda, velho. Olha a dancinha que eles fizeram no TikTok. Vocês viram? Vocês viram lá, mano? Gente, não dá, não dá. Eu sei que tem uma choquinha no TikTok que posta umas coisas assim que eu fico tipo, meu Deus do céu, mas eu acho muito engraçado, gente. Próximo aqui, desenhando a Natasha Panda na versão bem mais colorida. Que pra quem não sabe é a minha música, gente. Eu acho que eu vou tirar o áudio. A Natasha Panda na versão bem mais colorida. Gente, como é que será que vai ficar? Contornando o quê, eu já fiz metade do desenho capa-capa. Capa-capa-capa. Nossa, fazia tempinho que eu não escutava um capa-capa-capa. Fiz um cabelo grande porque essa Natasha foi adaptada pelo meu gê. Gente, tocou no coração. Eu queria ter cabelo grande, mas eu tive que cortar, infelizmente. Mas vamos ver como eu vou ficar. Tô ansiosa. Já deixar meu like. Continuando. Ai, gente, vai ficar muito bonitinha. Hora de pintar. Gente. Pinta, pinta, pinta. Nossa, tá muito bonitinho. Já pintei quase metade. Olha isso. Pisa o cabelo loiro porque não entende mal a cor do cabelo dela. Não, porque nem eu não entendo, gente. Isso aqui eu não sei se é preto, se é loiro. Porque assim, na raiz ele é preto. Embaixo ele é loiro, então... Hora de pintar o outro lado do cabelo dela. Gente, como é que vai ficar o resultado? Será? Quase pronto. Nath me notar. Notei. Resultado. Gostaram? Gente, nossa, ficou muito parecida comigo do clipe. Quem já viu o clipe sabe do que eu tô falando. Gente, ficou muito fofinho, Lalice. Amei muito. Gente, vamos lá que temos mais vídeos aqui. Eu fiz parte 2 porque vocês gostaram. Conversando com a Natasha Panda. Fake, não me julguem. Ai, gente, lá vem. Vamos ver aqui a conversa. É uma conversa fake, né? Oi, Nath. Oi, quem é você e como me conhece? Eu sou uma fã. Ah, tá. Tô muito feliz que é você mesmo. Mas eu não posso ter seu número. Desculpa. Vamos ver. Pelo menos uns gravar, ela perguntou. Ok, eu aceitei super de boa. Eu sou muito humilde. Aquelas, né? Humildade eu não preciso nem falar porque desaparece no meu rosto. Mas depois eu preciso desbloquear. Nossa, gente, que grossa. Outra coisa, não conta pra ninguém. Ok, como conseguiu o meu número? Um amigo me falou. Gente, se eu contar pra vocês que já divulgaram o meu número... Eu perguntei pra pessoa como conseguiu o meu número, mas eu não confirmei que era eu. Aí a pessoa disse, ai, um amigo me passou. Aí eu fui conversar com o amigo da pessoa e ele disse, ah, não, não sei quem me passou. E foi nessa de um amigo me passou, outro amigo me passou, mas enfim, né, gente? Acho que era com o meu número antigo isso ainda. Um amigo me falou em um canal. Ixi, alá, Natasha Panda Fake foi vazada. Qual o nome do seu amigo? Geocoff! Mano, Geocoff, o que é isso? Mano, Geocoff é um youtuber, acho que você conhece. Aliás, já namorou com ele, certo? Meu Deus, Geocoff passou o meu número. Que decepção, Geocoff. Acho que a gente vai ter que brigar depois dessa. Brincadeira, gente. Eu estou brigando, por favor! Atenção, esse vídeo são apenas brincadeiras. Não levem a sério, por favor. Se não gostaram de algo, falem e tirarei o vídeo do ar. Gente, eu quero ver a minha parte disso aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. Gente, o que é isso? Gente, de novo essa história de Frozen. É a segunda batalha de rap que nós temos aqui com Frozen. Então tá bom. Que isso, gente? Do nada chegou a Vitória Mania Vlogs. Mano, do nada eu numa batalha de rap. Eu quero ver o povo estar comentando. Julia, Melzinha Mel, alguém vai votar em mim? Vi, ninguém votou em mim? Ah, calma. Gostei de todos, meus youtubers favoritos. Eu vou curtir porque gostou de todos. Aquelas, né, gente? Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Vou ser como de Panda quando for comprar Robux ou Premium. E se vocês quiserem uma parte 2 aí do jogo pesquisando o meu nome, quem sabe no Google, pra ver o que a gente acha de interessante. Comentem aí que eu quero saber, hein? Me sigam no meu Instagram, arroba natachapanda. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta, natachapanda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra natacha traço panda ou clica em algum produto abaixo do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.